Olá, eu sou o Marcos Petri e este aqui é um vídeo muito especial para uma ocasião igualmente especial. Nós estamos ficando cada vez mais expressivos aqui com essas discussões, com esse conteúdo e a mediação de vocês lá nos comentários é muito boa. Vocês são muito bons, sociáveis, sempre discernindo as coisas, sempre me indicando conteúdos, pautas para que faça esse canal cada vez mais aprazível. E fui perguntado numa dessas pautas se eu compunha. Sim, eu componho, eu tenho uma pasta no computador cheia de composições e tive o grande prazer de realizar uma delas através da parceria com um grande amigo. Hoje então eu apresento a vocês como um mimo a garota que sabe voar. Espero que vocês curtam. Um abraço! Ela sonha e faz acontecer Sabe que a vida é pra valer Correndo para alcançar Um lugar, seu lugar Então sonha e faz acontecer Sabe que a vida é para se viver Consigo mesmo, ela nunca está só Sua força torna bem melhor A vida lhe ensinou a lutar É a garota que sabe voar Ela sonha para conquistar É a garota que sabe voar Ela sonha para conquistar Se desafiar E se algum dia estiver perdida E se algum dia estiver perdida A saída vai encontrar E se algum dia estiver perdida Isto aprendeu na vida É a garota que sabe voar Ela sonha para conquistar Ela sonha para conquistar É a garota que sabe voar Ela sonha para conquistar Se desafiar Ela sonha para conquistar É a garota que sabe voar Ela sonha para conquistar Ela sonha para conquistar Se desafiar At più Ela sonha para conquistar Ela sonha para conquistar